E aí pessoal, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Harry Potter e os Mistérios de Hogwarts E bora lá então dar início a mais um vídeo que dessa vez é uma aventura extra, uma missão extra no caso Que saiu quando a gente estava no capítulo 15 ainda da história Então já tem praticamente dois capítulos atrás, mais de duas semanas porque teve aventura e tudo Mas enfim, vamos lá então, como eu tinha dito na última aventura, na última missão extra de personagem Eu falei que a gente ia ter o Murphy e vamos lá então nesse vídeo dar início a essa minha aventura, basicamente Que é o que tem o foco com o Murphy Treinamento intenso, convença o Murphy a deixar você ajudar, converse com o Murphy no salão principal As vestes de vocês estão combinando de novo hoje Pera, de quem? Por que escolheram esse recinto como salão principal? Porque é onde todo mundo se reúne, não é assim que funciona? Essa não, que discussão é aquela entre a Raph e o Murphy? Ah não, os dois estão brigando Você está enganado, Raph, eu vou ser o melhor comentarista que o esporte já viu Claro, McNully, se você está dizendo... Estou dizendo mesmo, você vai ver, as chances são... De quanto? 98,13%? Só mais uma estatística inventada e sem sentido Nossa treta Meu Deus O que foi que houve, Murphy? A grande batedora da Corvina acabou de me atingir no peito com um balaço É, metaforicamente Mas sim, eu entendi A Raph fez o que? Bom, não foi um balaço literalmente, mas foi assim que eu me senti O que houve? Raph criticou meu desempenho como comentarista no último amistoso Ela me achou repetitivo e mecânico Confuso e apático Trivial e sem originalidade Calma aí, Murphy Ela me acusou de me esconder por trás de números e estatísticas E o pior de tudo De não ter nenhuma conexão com o espírito do esporte Caraca, tenso, hein? A situação Raph disse tudo isso Ela nem costuma falar muito É tipo isso, né? Bom, não exatamente Mas ela disse que minha forma de comentar é chata e irritante Mas eu sei que ela realmente quis dizer Ninguém me engana É por isso que eu sou um ótimo comentarista Pelo menos achei que era Não gosto de ver você assim, Murphy Mas o que você acha da minha narração, Finceloy? Você concorda com a Raph? Não, com certeza não Não concordo com a Raph de jeito nenhum Sua narração é ótima Obrigado, Finceloy Mas não posso ignorar a opinião de uma das melhores jogadoras de quadrimol de Hogwarts Se algo incomoda a Raph, então também me incomoda Acho que ela quer te atingir porque você torce para Lufa-Lufa É um comentarista imparcial, né? Pode ser Mas não posso voltar a caber de narração sem estar em plena forma Eu acho que pode ser uma possibilidade isso mesmo Darren O'Hare não criou a formação de ataque e cabeça de falcão Se contentando com a mediocridade Bem pensado Quem é Darren O'Hare? Ele foi o famoso capitão de quadribol que inspirou e levou seu time à glória Acho que é disso que eu preciso De alguém me levar para a glória Ótima ideia E com isso o bruxo perfeito para o trabalho Eu? Como assim eu? Sei que você é ótimo em campo, Fintzeloy Mas não sei se leva jeito para esse trabalho Se bem que gostei do seu entusiasmo Você me lembra eu É por isso que eu quero ajudar Mas parece que você está em dúvida Posso mostrar minha estratégia em uma partida de xadrez de bruxo? Ótima ideia Vamos jogar Ok, então vambora Convença a Murphy Três horas para passar, três horas de duração E beleza, temos aqui então de convencer a Murphy Bora lá então, continuando Muito bem, Fintzeloy Apesar de eu ter ganho Sua estratégia foi muito boa Você sempre me surpreende Então vou poder te ajudar a ser o melhor comentarista possível? Claro, você me convenceu de que é a pessoa certa para o trabalho Juntos teremos 93,7% de chance de sucesso Maravilha, gostei desse número É quase 100% Se a gente falhar com 3% de chance de falhar é complicado, hein? Agora vamos ao trabalho Espero que você esteja pronto para levar esse ótimo comentarista ao novo patamar Estou pronto, Murphy Mas não esqueça que agora eu sou o treinador Então qual é a primeira jogada, treinador? É hora de imitar o apanhador Realizando a finta de Ronski E mergulhar de cabeça Em alguns livros Meu Deus, eu quero que a metáfora Estude a história do quadribol Já posso ir na biblioteca Vamos ver o que você planejou Ajude Murphy a relembrar a história do quadribol Estude a história do quadribol na biblioteca Juro que esse livro já estava com as páginas rasgadas Meu Deus, Regri, você rasgou o livro A Madame Pince vai te matar Chegou o Murphy Madame Pince vai adorar quando ele começar a gritar Nossa, é verdade, né O Murphy aqui na biblioteca não vai ser uma das melhores ideias, eu acho Murphy está procurando um livro sobre narração Será que existe? Como vou melhorar minhas habilidades de comentarista com a Raph me assombrando? Mano, é muita coincidência da Raph estar aqui também Olha ela ali atrás, no fundo, mano Parece ser uma psicopata Esqueça ela, Murphy Estamos aqui para pensar no jogo que você ama Você voltará para a cabine antes do que imagina E melhor do que nunca Genial, treinadora X Meu Deus, ele já está gritando, né Cuidado, Murphy Não podemos ser expulsos da biblioteca antes de fazermos o que viemos fazer Certo, treinador E o que viemos fazer? Viemos ver todos esses jovens bruxos e bruxas lendo seus livros? E vamos observar cada virada de página e risco da pena? Não, Murphy Pode ser difícil de acreditar Mas viemos à biblioteca para ler Quero que você estude a história do quadribol Isso vai reacender o fogo dos seus comentários Você sabe com quem está falando? Eu sou um especialista na história do quadribol Sei bem disso, mas sempre podemos encontrar novas informações interessantes É, sempre tem alguma coisa ali que você provavelmente deixou passar, esqueceu Acontece Você tem razão, filho de sábado Não custa nada dar outra lida em quadribol através dos séculos Caso eu tenha ignorado alguma jogada antiga de quadribol nas primeiras 78 leituras 78, meu Deus Certo, vamos reler esse livro e ver se podemos aprender algo novo Tá, 78 vezes que ele leu vai ser complicado pegar alguma coisa diferente Estudar a história do quadribol 3 semanas para passar, 1 hora de duração E beleza, temos aqui então de estudar a história do quadribol Bora lá então, continuando Então Murphy, encontrou alguma inspiração nova na história do quadribol? Sim, Finteloi A história do lendário apanhador Rodrigo Plumpton é muito inspiradora Ah, pegamos alguma coisa então Ele é conhecido por ter apanhado o pomo em apenas 3,5 segundos Meu Deus, que ligeiro É claro que muitos acreditam que foi sorte e que o verdadeiro herói foi a manga do Plumpton Ah, como eu queria ter estado na cabine de narração nesse dia Gosto da sua empolgação, Murphy Mas vamos deixar o Plumpton pra lá e nos concentrar no trabalho Este é apenas o primeiro passo da jornada de Murphy McNally para ser ainda melhor E qual é o próximo passo, treinador? O próximo? Hum, vejamos Finteloi, você não tem um plano? Meu Deus, com certeza a gente não tem, mas vamos falar que... Que não, os dois não tem nem opção É claro que não Na verdade, essa é a primeira vez que eu estou treinando o comentarista de quadribol Ok, primeira vez que não teve opção pra gente escolher, né? Incrível E não tive tempo de preparar um plano Genial, assim poderíamos nos adaptar de acordo com o meu progresso Exatamente, ótima observação, Murphy É como quando o artilheiro precisa quebrar a formação para desviar de um balaço Ou quando o apanhador precisa mudar de direção de repente Ok, faz sentido Certo, Murphy Ou quando o batedor precisa... E a Madame Pince ali do lado, meu Deus Murphy McNally Quantas vezes vou precisar mandar você falar baixo? Isso era inevitável Desculpe, Madame Pince Falar baixo não é meu forte Na verdade, eu tenho problema pra controlar minha voz Então sugiro que você vai aprender a fazer isso em outro lugar É isso, Murphy Pera, é isso? Já sei o que vamos fazer agora Você precisa aprender a controlar sua voz E precisa saber projetar sua voz ainda mais alto quando estiver narrando quadribol Caramba, Pince lá Isso seria um sonho Então vamos para a sala de feitiços Onde você poderá gritar o quanto quiser Esse é o próximo passo do seu treinamento Ok Então vambora Aprenda sonoros Os alunos já foram Se quiser ajuda, vem até a minha sala Ok, se fosse capítulo principal Teria uma... Um tempo de espera aqui, certeza Aprenda o feitiço amplificador com Murphy Aprenda sonoros na sala de feitiços Olá, professor Murphy e eu precisamos dos seus conhecimentos sobre feitiços Precisamos urgentemente, professor Urgentemente? Tem algum aluno preso em um baú precisando de System Aperio? Tem algum incêndio fora de controle precisando do Aqua Eructo? Meu Deus, ele vai dar todos os exemplos? Não, exatamente Então algum artefato antigo quebrou e precisa de um bom feitiço reparador? Olha, se fosse algumas semanas atrás poderia até ser, hein? Aquela... aquele livro Também não é isso, professor Então o que vocês precisam? Preciso aprender a gritar como um campeão Pelas barbas de Merlin, você veio aqui pra aprender a gritar? É, né, olhando assim parece loucura O que o Murphy quer dizer é que gostaríamos de aprender o feitiço amplificador Certo, claro Feitiço amplificador, ótimo O que vocês querem aprender sonoros? Esse feitiço pode causar muitos problemas se for lançado no lugar errado Murphy quer melhorar suas já incríveis habilidades de comentarista de quadribol E veio me pedir ajuda Para o comentarista, é muito importante que o público escute todas as palavras Pelo que eu me lembro O Sr. McNoely já sabe projetar a voz muito bem Você não acha que o feitiço amplificador pode deixar a voz dele alta demais? Talvez sim, hein? Porque se for pensar Ele nem usa nada, né? Pra falar no... No acabo de narração Acho que tem um radinho lá, né? O... O megafone Mas só, tipo Ainda assim é bem... Bem ruim, né? De... De ouvir Eu diria Ainda mais naquele lugar gigante E que no caso... E que no caso seria bom, né? Se ficar alta demais Pra esse... Pra esse sentido Sim, acho que a voz do Murphy pode ficar alta demais Mas se isso fizer ele ser um comentarista melhor Vai valer a pena Só vai valer a pena se ele não exagerar no feitiço E deixar todo mundo louco Não se preocupe, professor Só vou usar os sonoros quando tiver aprendido bem Pois bem, vou ensinar o feitiço amplificador a vocês Mas se eu pegar um de vocês usando os sonoros na hora errada O próximo feitiço que vocês aprenderão será silêncio Eu nunca me arriscaria com o feitiço silêncio Então vamos começar Ok, ele já entendeu, né? Então vambora Aprenda sonoros Cinco estrelas pra passar Três horas de duração E beleza, termos aqui então de aprender sonoros Bora lá então, continuando Então, esse é o feitiço amplificador Com ele você pode projetar sua voz em grandes espaços Obrigado, professor Podemos tentar? Sim, acho que vocês conseguem Genial Agora a melhor parte Ok, vamos ver se isso daí vai dar certo A gente não vai, sei lá, matar a gente Imagina se a gente erra o feitiço Sonoros Olá Estão falando alto demais? Meu Deus Funcionou Acho que já chega, meninos Conseguimos, Pinceloy Agora minha voz vai viajar por todo o campo de quadribol Como Magollis Nas mãos dos vagamundos de Wigtown Genial Espero que ela não vá muito longe Como eu disse Não me façam pegar vocês usando esse feitiço na hora errada Não se preocupe, professor O feitiço amplificador está seguro em nossas mãos Ou melhor Na nossas vozes Vou confiar em você, Sr. McNally Boa sorte no resto do seu treinamento É mesmo Meu treinamento Até tinha esquecido Agora que já resolvemos o volume Já sei o que vamos abordar em seguida, Murphy O que, treinador? A velocidade O quadribol é um esporte rápido E a sua narração precisa acompanhar o ritmo É verdade O repertório de um comentarista não está completo sem uma língua fiada Ele já não fala rápido normalmente, né? Então vai ser mais rápido ainda E com essa pessoa perfeita pra ajudar Penny Haywood Ok, o que a Penny pode ajudar? Eu não sabia que ela falava rápido Faça a poção da incoerência Já peguei os ingredientes Antes de se ver na sala de artefatos Ah tá, a poção Faça e beba a poção da incoerência Faça a poção da incoerência no corredor Valeu por nos encontrar, Penny É, valeu mesmo, Penny Não posso esperar pra fazermos... Seja lá o que vamos fazer O pessoal lá me disse que você quer acelerar sua narração de quadribol Então vamos fazer a poção da incoerência A poção da incoerência? A última vez que usei isso, fiquei falando coisas incoerentes É, é isso daí que a poção faz, né? Sim, é o que a poção da incoerência faz Você vai ficar incoerente rapidinho Como qualquer pessoa, eu também adoro uma boa incoerência Mas será que essa poção vai servir? Quando eu estou na cabine de narração Preciso fazer meus excelentes comentários de forma muito clara Não posso ficar incoerente enquanto os artilheiros voam na velocidade da luz Não se preocupe Só usaremos a poção pra soltar sua língua E liberar seu potencial de falar rápido Você vai ter a noção de como é falar perfeitamente em alta velocidade Exatamente É como o exercício vocal, Murphy E com toda a certeza, não estou sugirindo que você tome a poção da incoerência antes de uma partida Confio em você, treinador Acho que esse exercício será perfeito para melhorar minha narração Ótimo Então vamos começar a fazer a poção da incoerência Ok, então vambora Beba a poção da incoerência 5 estrelas pra passar 3 horas de duração E beleza, temos aqui então de beber a poção da incoerência No caso, fazer, né? Fazer e beber Então vamos continuando Todos prontos pra falar coisas sem sentido? Sim, eu não estou Eu também não O quê? Foi mal Só estava testando Acertou no espírito Mas errou no humor, Murphy Agora vamos beber Ok Então vamos ver no que isso vai dar Meu Deus Eu tenho que me preparar aqui pra falar errado também Funcionando Funciona Como vamos saber? Funcionando Nando Mando Quadribol Quadriblando Meu Deus Quadribol Quadriblando Blando Brando Brado Incoerente Erente Crente Frente Quente Meu Deus A carinha da feira Jesus Mente Pente Dente Dente Decente Demente Acho que está passando Meu Que que foi isso? Sim, as palavras estão voltando a ser palavras Pronto, Murphy Essa é a poção da incoerência Como está se sentindo? Sinto Sinto que eu posso falar mais rápido do que nunca E com total fluidez É como se antes minha voz estivesse presa em Azkaban E agora ela está livre Nossa, que comparação foi essa? Maravilha Parece que o experimento de Finceloy funcionou Funcionou mesmo Mais um exercício inconvencional Porém eficaz do treinador AX Parece o treinamento da Sky, né? Parece que o treinamento tem evoluído bem Acho que sim O que você acha, treinador? Meu treinamento está dentro do prazo? Bom, não tem prazo, né? Não tem nenhum prazo, Murphy Não temos um calendário Você saberá que está pronto quando for a hora Ótima observação, treinador Espero que essa hora chegue logo Estou louco pra voltar com a vida de narração Aposto que sim Mas primeiro precisamos pensar no seu próximo exercício Que tal pensar no treinamento como preparo de uma poção? O próximo exercício é como o ingrediente que falta Genial, Penny Não entendi Agora precisamos descobrir que ingrediente é esse Ah tá, agora entendi Bom, começamos com a história do quadribol Depois usamos o feitiço amplificador e a poção da incoerência Isso mesmo Já melhorei minha voz Agora só preciso melhorar minha... Já sei Visão Agora você precisa trabalhar suas habilidades visuais Assim, a poção, quer dizer, o treinamento estará completo Genial E conheço uma forma de melhorar suas habilidades visuais Mas pra isso precisamos de um enxame de diabretes Nossa, como assim, meu Deus do céu Vai dar muito ruim isso Treine a narração Os diabretes já estão reunidos Me encontrem na reserva das criaturas mágicas Treine a narração com Murphy Treine a narração na floresta A reserva das criaturas mágicas Essa sessão de treinamento certamente será emocionante Vai ser divertido Mas lembre-se de manter o foco, Murphy Pois também será desafiador É claro, treinadora X É por isso que eu pedi ajuda ao Barnaby Ele é meu amigo E soube que ele leva jeito com criaturas mágicas Como assim soube? A gente sabe já há muito tempo já Fim de celular acertou As criaturas são uma das minhas várias especialidades Ok, as outras eu não sei, eu acho Por isso, a chance de ajudar um amigo Me fez pular de felicidade como um pufoso Eu realmente agradeço a sua ajuda, Barnaby E eu adoraria saber quais são suas outras especialidades Tá, eu lembro que duelo também era uma delas, né? A força dele Acho que podemos falar sobre isso outra Duelos, por exemplo Sou o melhor duelista de Hogwarts E ao Diego, eu não concordo não Se pudermos nos concentrar Certo, concentração também é uma das minhas especialidades Meu Deus, já perdeu o foco? Aquilo era um centauro? Um centauro? Não, acho que não Tem certeza absoluta? Essa não Eu diria que 76,7% Não, 83,2% Mas qual o seu nível de incerteza? É o resto que faltou, né Barnaby? 16,8 Murphy, você teria 100% de certeza Se a sua acuidade visual estivesse afiada E é exatamente por isso que estamos aqui Justo, treinador Agora qual é o plano? Vamos tentar localizar diabretes Barnaby vai soltar um enxame de diabretes E você vai tentar rastrear seus padrões caóticos de voo E comportamento travesso E comentando tudo com entusiasmo Caramba, Finteloi Parece mesmo desafiador Mas sinto que é a coisa mais próxima de seguir o voo de jogadores de quadribol no campo Exatamente Lembre-se de manter seus olhos atentos e ficar focado Ok, então vambora Localizar diabretes 5 estrelas para o passar 3 horas de duração E beleza, termos aqui então de localizar diabretes Bora lá então, continuando Muito bem Murphy Você acompanhou os lances Sou com clareza E fez ótimos comentários sobre os pixies Bom, no caso de diabretes, né Esqueciam de traduzir aparentemente Valeu, treinador Eu poderia comentar o voo de diabretes o dia todo Agora traduziram Ainda bem que eu estava aqui Para não deixar os diabretes fugirem É mais difícil do que parece A menos que pareça mesmo difícil Nesse caso, você estaria certo Não teríamos conseguido sem você, Barnaby Agora que acabei de localizar diabretes Acho que estou pronto para voltar Acabei de narração Você acha que está pronto? Ou você sabe que está pronto? Estou 99,1% Certo de que estou pronto Ok, isso é quase 100% realmente Acho que é o máximo que podemos pedir Então eu diria que você está pronto Genial Foi um ótimo dia de treinamento, treinador Foi mesmo O feitiço amplificador A poção da incoerência Localizar diabretes Nada disso foi páreo para você Não se esqueça da nossa revisão Da história do quadribol É claro, isso nem se fala Bem, além da história do quadribol Em quais exercícios você acha que me destaquei? Mano, acho que foi de tagarelar Aquele negócio ali foi O único que eu realmente travei para falar Foi o do Murphy Os outros eu consegui falar de primeira Quadribol Quadriblando Blando Blando Meu Deus Quadribol Quadriblando Blando Brando Brado Quadribol Quadribol Quadriblando Blando Brado Quadribol Quadriblando Devo admitir No meio de uma missão extra Ajude Murphy A colocar suas novas habilidades em prática Acompanhe o amistoso Na cabine de transmissão O Murphy parece mais entusiasmado Do que o de costume Nunca vou me cansar dessa vista A Rafa está me encarando E cuidado com os balaços Se ela está te encarando Você é o alvo Treinadora X Você veio Eu não perderia sua grande volta A cabine de narração Murphy Acho que você já pode parar De me chamar de treinador Se você acha Pinteloy Mas você sempre será meu treinador Foi você que me colocou aqui O mérito é seu Murphy Eu só mostrei o caminho Então hoje você vai se surpreender Apesar da partida ser só um amistoso Vou chocar esse estádio Como um focinho curto sueco Minha narração será mais alta Clara, rápida E cativante Que essa escola já viu Que bom te ver em plena forma Murphy Seu lugar é nessa cabine de narração Você demorou a enxergar Mas agora está de volta Como está se sentindo? Eu estou... Está... Meu Deus, ele perdeu a habilidade já Bom, eu estava ótimo Alguns instantes Murphy, não deixa a Rafa Te desestabilizar Mas daqui pareceu lá com o Diego também Ele viu quem eram os oponentes da dança E já ficou tipo Meu Deus, será que a gente conseguiu Tarde demais Eu queria provar que ela estava errada Mas e se depois de tudo isso Eu acabar provando que ela estava certa? Aí está o erro Murphy Onde? Já estou errando antes mesmo da partida começar? Ele está muito em choque Não Murphy O erro é que o seu objetivo Nunca foi provar nada para a Rafa Não foi? O objetivo era provar para você mesmo Que você é um grande comentarista Capaz de narrar qualquer partida de quadribol Eu não estava vendo por esse lado Mas ainda estou com medo De que os exercícios não tenham sido suficientes Você tem razão Murphy Eles não foram suficientes Não foram? Não Não sozinhos Você pode treinar sua voz com quantos truques inteligentes quiser Mas eles não substituem o coração e o instinto E é exatamente por isso que você é o melhor Mas então por que fizemos todos esses exercícios? Porque agora não há fato sobre quadribol esquecido Estádio ruidoso Trava-línguas Nem frenesi caótico Isso vai atrapalhar todo esse lance de coração e instinto É por isso que eu não quero parar de te chamar de treinador Treinador Isso não é sobre mim É sobre você e o seu amor pelo jogo Caraca mano Ótimas Caraca essas palavras Agora vamos mostrar a eles do que você é feito McNally Então simbora Acompanhe a narração Cinco estrelas para passar Oito horas de duração E beleza Temos aqui então de acompanhar a narração Bora lá então Continuando E aí está Uma repentina captura do pomo que saiu do nada Esse foi um verdadeiro e memorável amistoso de quadribol Se eu não fosse o grande Murphy McNally Talvez estivesse sem palavras Ok A Raffy voltou a olhar pra ele E tá sorrindo Você arrasou Murphy Valeu treinador Arrasei mesmo né A forma como você comentou a partida fez com que o amistoso fosse tão empolgante Quando a copa mundial de quadribol Tudo graças ao seu formidável treinamento Valeu Murphy Mas o mérito é todo seu Não meu Eu sei dar créditos a quem merece Eu não teria superado minhas questões com a Raffy sem a sua ajuda Na verdade Você saiu tão bem Acho que devia ser treinador novamente Isso é algo que gostaria de fazer Finceloy Ó mais uma opção de trabalho né Pós Hogwarts Já teve Essa mesma pergunta Com O Grampo lá no No Gringotts Teve com o Fudge No Ministério E agora o Murphy aqui de Narrador No caso Como treinador mesmo Mas sim No geral Sim A gente treinaria outra pessoa Se fosse preciso Com certeza sim Não te assustei com todo o meu entusiasmo? Essa foi uma grande experiência E eu teria sorte em poder repetir Além disso Agora que eu estou ajudando a liderar o time da Lufa-Lufa Aceito toda a prática que puder ter Bem Bem Eu devo tudo a você Finceloy Nada disso teria acontecido sem a sua orientação e amizade E eu estou 100% certo disso Ok Então Então Ternamos aqui mais uma missão extra né Focada em algum aluno Dessa vez foi o do Murphy né Então E já para deixar adiantado Não tem ainda A próxima missão né De próximo Próximo aluno Mas tem de outra criatura Que eu já vou até falar aqui Que provavelmente vai demorar até sair Que a próxima missão extra né De criatura É do Dragão Negro Das Ilhas Hébridas Né Já estou Obviamente eu estou em progresso Para fazer essa missão Porque né Já foi difícil conseguir os itens né Os cadernos Agora falta a gente subir os níveis com ele Não sei Talvez Em setembro Mais até Nem vou Nem vou dar data Porque Pode ser que demore Para a gente terminar isso aqui mesmo né Apesar de Já ter adotado Que daí é a parte que realmente mais demora Bom Então é isso Então Terminamos aqui mais uma missão extra E eu vou aproveitar para Encerrar o vídeo por aqui Então Agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui E então se você Gosta do conteúdo do canal né Ajude o canal Apoiando ele Curtindo o vídeo Se inscrevendo no canal Ativando o sininho Deixando o comentário embaixo E também compartilhando Nas redes sociais Que ajuda imensamente no canal E também se você quiser E puder ajudar ainda mais Você pode se tornar um membro aqui no canal Por apenas 2,99 reais E ter acesso a emotes exclusivos Ou se tornar sub lá na roxa Que se você tiver assinatura Prime Você pode dar um sub totalmente de graça né Que se você quiser continuar apoiando lá Você teria que renovar A assinatura manualmente E também Você pode mandar um pix né Que em todo vídeo na descrição Eu deixo uma chave pix Então se você quiser mandar o valor simbólico Um cafezinho Ajudaria imensamente E é isso Então pessoas Até Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau